Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 séries que infelizmente vão acabar em 2017. Esse ano tem muita série nova que tá estreando e todas elas parecem ser muito boas. E, infelizmente, para algumas entrarem, outras têm que sair. E por isso tem uma lista enorme de séries que estão sendo canceladas e que vão acabar esse ano. Pra fazer esse vídeo eu decidi pegar as 5 séries que eu acho que mais vão fazer falta, tanto pra mim quanto para vocês. Então, nesse vídeo falaremos sobre essas 5 séries. Podemos começar com a série Teen Wolf que vai acabar na sua 6ª temporada, que ela deve voltar agora mais ou menos pra abril e deve acabar mais ou menos em maio. E a série, ela teve aquela confusão do ano passado com o Dylan O'Brien. Pra quem não sabe, no ano passado o Dylan sofreu um acidente no set de A Cura Mortal, que é o terceiro e último filme de Maze Runner. O Dylan ficou um bom tempo, então, sem gravar a série e muita gente ficou achando que ele não ia aparecer nessa nova temporada. Porque as filmagens já tinham começado e ele não tinha nem sinal de sair do hospital. Mas ficou tudo bem, ele já até gravou e já até liberaram umas cenas ali e algumas fotos oficiais dessa temporada contendo o Dylan. Uma outra série que também teve um certo probleminha com o elenco foi The Vampire Diaries, que vai acabar agora na sua 8ª temporada. A Nina Dobrev, que era uma das protagonistas, ela chegou no ano passado e falou assim não quero mais participar dessa série, eu estou indo ali. E ela sumiu da série. E os fãs ficaram desesperados porque ela foi embora e aí ela fez o maior drama pra depois, a semana passada, ela divulgar uma foto dela lendo o roteiro da última temporada da série falando de que, na verdade, ela vai voltar pra última temporada. Então, assim, aquilo tudo foi um drama só pra fazer um suspense, mas, enfim, ela voltou, vai ficar tudo bem também, calma. A 8ª e última temporada da série vai voltar em abril e não tem uma certa data para terminar. Uma outra série que também vai voltar em abril é Pretty Little Liars, que vai acabar na sua 7ª temporada. E é uma outra série que muita gente odeia e muita gente ama porque ela é daquelas que fica tendo reviravolta e reviravolta da reviravolta e quando você vê, você não está entendendo nada do que está acontecendo. A série vai acabar na sua 7ª temporada e, como eu falei antes, ela volta agora em abril e também não tem uma data certa para terminar. Uma série que eu estou muito triste porque vai acabar, mas eu estou muito feliz ao mesmo tempo porque ainda bem que ela vai terminar no hype e não quando os episódios estiverem horríveis e ninguém mais querendo assistir, que é Orphan Black, que vai acabar na sua 5ª temporada e ela não tem data ainda para voltar. Mas já sabe que essa vai ser a última temporada, não passa mais disso e que provavelmente, no caso, a gente espera que eles concluam tudo o que eles deixaram em aberto durante essas 4 temporadas. A cada temporada, eles foram apresentando mais e mais problemas e mais coisas e mais coisas e algumas coisas foram concluídas e outras não. Nessa última temporada, eles até que fecharam algumas coisas, só que eles de novo apresentaram mais problemas e nessa 5ª e última temporada é provável que tudo seja fechado bonitinho e seria muito louco se eles chegassem e terminassem a série com um país ou uma cidade só com os clones. Imagina uma cidade só de Tatiana Maslany. Deve ser maravilhoso. E a 5ª e última série daqui da lista é Bates Motel, que também vai para a sua 5ª temporada e ela, no caso, já tem data de estreia que vai ser em fevereiro e ela tem mais ou menos ali uma previsão para terminar em abril, maio, mais ou menos por ali. Pra quem não sabe, Bates Motel é uma série que fala sobre a juventude do Norman Bates que é um dos personagens do filme Psicose. E já foi divulgado que essa 5ª e última temporada vai ser um reboot do filme mostrando todos os acontecimentos do filme só que com os personagens da série e também com um ar diferente, no caso, um ar de atual. Porque o filme é muito velho. E já saíram as primeiras imagens dessa temporada que teremos a Rihanna como a personagem que vai morrer no chuveiro. Assim, desculpa se você não sabe que a personagem de Psicose morre no chuveiro, mas assim, é uma coisa óbvia e não tem como a gente falar de Psicose sem falar da cena do chuveiro. A série vai terminar nesse reboot. A gente não sabe ainda muito bem se vai ser um reboot muito fiel ou se vai ter algumas adaptações. Mas, só espero que eles não caguem o filme porque o filme é muito legal e não sei bem o que eles podem fazer aí mas eu espero que eles realmente não façam besteira. Essas foram as 5 séries que vão acabar agora em 2017. Me digam aqui nos comentários quais outras séries vão acabar também e que eu não falei aqui. Me digam aqui nos comentários também qual é a série que você mais vai sentir saudade qual é que você mais está triste ou mais feliz porque vai acabar. E é isso. Se você gostou desse vídeo deixa um joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!